Então deixa eu ensinar uma coisa pra você, tudo se aproveita. A cinza das plantas que sobrou, vai guardando num saquinho, que aí você vai colocar sar nele e vai fazer o sar negro. Que esse sar é o sar das ervas queimadas, ele é muito forte pra colocar nas portas, pra não deixar entrar energia pesada. Salve as correntes das almas, salve os negros velhos, salve o PG, salve todos os orixá, salve todos os santos, salve todos aqueles que estão na prática do bem. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim. Boa noite, seja muito bem-vindo. Às vezes eu quero conversar com vocês, mas vocês não conseguem ganhar uma brecha de tempo pra nós. Que bom que hoje conseguimos, pai. Eu ia falar uma coisa pra você. Antes de vocês chamarem a nós, e eu já estou do lado esperando. Eu não sou daqueles que faz o médico sofrer demais, porque se eu sei que ele vai trabalhar no terreiro, não tem por que deixar o médico ficar pulando, feito com uma galinha destroncada. Quando a firmeza está sendo feita, a entidade do lado só tem aquela coisa de juntar e começar o trabalho. Juntamente com a mente já está feita a incorporação. Mas estava eu aqui escutando vocês conversar. Eu quero falar um pouco sobre a inveja. Existe uma coisa diferenciada entre inveja e cubiça. Você sabe, né, filho? Sim, senhor. O ensinamento é não cubiçar as coisas alheias. Tem muita gente que fez o Tardo Cadecismo, mas não sabe nem o que significa isso. Cubiçar as coisas alheias é você querer o que é do outro. Não é querer você criar o que é seu. É o seu olhar pro outro e falar, por que ele tem as coisas dele e eu não tenho o meu. É você querer o que é dele. Você quer comer o pão dele. Você quer o que é dele. A inveja, filho. Até que às vezes é uma mistura de admiração pra pessoa que não tem ideia do que fazer. pra me olhar. O meu cavalo com certeza inveja muitas pessoas que conseguem cuidar de seu corpo, fazer suas corridas matinal, mas coitado lá já levando, trabalhando, você também é igual, não é, filho? Isso é inveja boa. Mas atrás de tudo invejoso, eu prefiro quando a pessoa é invejosa do que quando a pessoa é de fazer cubiça. porque a cubiça ela atrasa quem está desejando. Isso é um ensinamento. Se o ensinamento de Deus é pra não fazer isso, é porque isso faz mal pra quem está fazendo isso. O ensinamento não é desejar a mulher do próximo. Não é pra que a mulher do próximo tem que ter o ensinamento. Eu não desejar pro homem pra que ele não sofra os problemas que isso vai causar. Quando eu vejo que a pessoa sofre de inveja, é mais fácil quem é invejado, a vida dá uma pequena atrasada, meu filho. Não vou falar que não. Agora, o invejoso, esse, o invejoso, é que com cubiça, essa vida vai pra trás, pra trás. Não é uma retardada, vai pra trás e não vai pra frente. Então, uma coisa é o seu olhar com admiração, outra coisa é desejar o que eu tenho. Isso aí é roubar energia. Eu queria falar com o senhor. Eita, que isso aí, anção aí, filho, tá caindo as coisas. Estão comemorando alguma coisa, pai. Ah, eu pensei que já tinha começado porque pro lado de cá chove muito, viu, filho? Aqui tá pra chover hoje também, mas ainda não caiu o pé d'água que tá ameaçando. É. Eu queria falar hoje sobre a tarde da quaresma. Vamos, pai. O povo tem muita... Você teve voo, filho? Oi? Você teve voo? Tive. O seu voo contava as histórias do tempo dele? Contava. Que na quaresma parecia aquilo, que parecia isso, que parecia o Luzão, que parecia o Pererê, que escutava as armas benditas, que escutava as correntes que vêm batendo na frente da porta. Você já escutou essas histórias? Escutei, pai. Escutei, sim. Você sabe por que tem essas histórias, filho? Por quê, pai? Isso acontece em terra onde o povo é muito católico. Sabe por quê? Porque os 40 dias da quaresma, o povo aqui, ele é forçado, ele não vai porque ele quer, ele vai forçado a fazer a penitência. Os antigos faziam a penitência forçado. As coisas que ele via, porque ele está com a consciência pesada também. Quando você fala que na quaresma abre o portar, eu vou falar para você onde é que abre o portar, e você mesmo vai me responder. Onde é que abre os portar, que vocês falam que abre os portar do inferno? Olha, pai, isso vai na cabeça de cada um, primeiro para quem acredita no inferno, e no coração de acordo com a fé. E eu vou falar para você onde é que abre. O lugar é na cabeça de cada um. Essa portinha para o inferno pode ser aberta a qualquer momento, conforme a sua atitude. Porque se você tem uma atitude boa, você vai ter uma vibração boa. Se você tem uma atitude ruim, você vai atrair para o seu que é ruim. Então, vocês ficam pensando assim, Ah, na quaresma os diabos estão todos sortos. Isso é interesse, menino novo, que mexe com o tar do esoterismo. Ah, que nesse tempo, os portais do umbral estão todos abertos. Filho, o portal do umbral é na mente de cada um. O medo de cada um é o tijolinho do inferno. Quando vocês têm uma mania tão grande de botar forma numa energia, que vocês têm que fazer o diabo virar um bicho. Mas o diabo é uma vibração. Aí você chega num país, não posso só falar por esse, mas posso falar por outro. Mas aqui eu posso falar porque você tem o tar do carnaval. Que todo mundo vai festejar. E até hoje eu me pergunto, está festejando o quê? O que tem tanto para festejar? Quem que ganha o quê? O que foi feito de bom para vocês? O que melhorou para vocês? Mas cada um faz aquilo que quer. Mas nesse tempo, antigamente era de um jeito, e mesmo assim o povo ficava com a consciência pesada e via lubisomem. O lubisomem, meu filho, é a consciência pesada, viu? É a bicoca na mulher errada. Verdade. É o copo que tomou a mais. No cartário do carnaval. Hoje em dia, vocês vão fazer o carnaval, vocês fazem de tudo, meu filho. Quem vai, faz lá e se sujeita a tudo. É durante... Quantos dias? Aqui é três? Geralmente, o certo seria três, mas geralmente fazem quatro, né pai? É. Aí chega no primeiro dia da quarta-feira de cinza, ainda no meio de tantos festejos, festejo, festejo. Fim, não é feio festejar. Não é feio festejar. O problema é você abusar e entrar numa energia pesada. Muita gente vai usar beber o que não deve, fumar o que não deve, cheirar o que não deve, ficar com o que não deve. Quem sou eu para falar de moralidade? Mas se você, durante esses dias, você destrói sua energia, é claro que alguém vai encostar no cê, meu filho. Aqueles que estão precisando da energia da carne, do suor, das camas que vocês vão, daquilo que você bebe, aqueles que estão perdidos, vão encostar, sim. E sabe qual é o direito que eles têm? É bíblico, filho. Não tem a tentação de Jesus, não durou 40 dias no deserto? No deserto, o encosto se vê no direito, fica 40 dias encostado. Mas não é a quaresma, por si. A quaresma é os 40 dias que você catou o encosto como quando se podia não catar. Você podia fazer as coisas que não se expunha. Mas o povo vai e faz. Você já percebeu que, vocês falam que a quaresma é perigoso. É o tempo que pode acontecer desgraceira. Meu filho, por que nos outros países não acontece? Porque a dor na consciência está aqui, das coisas que foram feitas. Então você vai ver, você não vai ver só o lobisomem, você vai ver o diabo no espelho, pelas coisas que foram feitas. E às vezes você fala, mas eu não fui no carnaval, por que eu estou? Às vezes, com quem você anda, a pessoa foi e a pessoa está com o carrego. O carrego encosta no ser. Então, quem mexe com espiritualidade sabe que é um tempo de se proteger, meu. Por isso que você se protege, mas não tem esse negócio que é a quaresma que é perigosa. É a mente do ser humano que é perigoso. Aí vocês falam assim, os terreiros antigos, e muitos hoje ainda, no respeito da quaresma, não faz trabalho. Eu sou contra. Durante a quaresma, tem que ser feito trabalho, porque o sino da igreja não deixa de tocar, o seu tambor também não tem. Porque antigamente tinha o preconceito de se achar que os poliças iam chegar lá e mandar parar. Porque a igreja mandava mandar polícia. mas hoje em dia, meu filho, o respeito, os toques têm que ser feitos. Do mesmo jeito que eles cantam e gritam lá no nome de Deus, vocês podem aqui também manifestar sua fé pelo orixá. Concordo. Vocês foram vítimas de preconceito, muito tempo, até colocava pano roxo em cima de Icongá. E a espiritualidade nunca deixou de trabalhar. Aí você fala assim, mas nos terreiros trabalha só preto velho e Exu na quaresma. Por que você acha que só preto velho e Exu que trabalham na quaresma, meu filho? Não sei, pai. Nunca tinha percebido isso dessa forma. Sempre vi como ou o trabalho acontece ou não acontece. Não entendo. Você já viu que muitos terreiros veem menos baiano, menos outras linhas e fica mais à esquerda e mais o preto velho? As outras entidades estão disponíveis para trabalhar e estar trabalhando o tempo todo. Pode até estar baixando menos do terreiro, porque está trabalhando mais. Quando vocês passarem desses tempos de dois anos de doença, gente morrendo ou desesperado, as entidades, os terreiros não estavam abrindo, mas as entidades estavam trabalhando. Sabe por que que vem mais preto velho e mais Exu? Porque o preto velho ainda traz a paciência de escutar aquele que vem cheio de carrego, cheio de encosto, precisa ser doutrinado. Aí o preto velho ainda tem a paciência de escutar o chora-chora do povo que fala não sei o que aconteceu nesse mês de fevereiro, minha vida foi tudo para trás, porque muitas vezes você pode ter se está exposto ou até perto de alguém que estava nessa vibração e você passou a pensar junto que nem ela. E o Exu é porque o Exu que consegue descer no nível mais baixo onde está os carregos que o C tem e ainda fazer o descarrego. Um para doutrinar e o outro para limpar. Verdade. E o Exu consegue descer muitas vezes em nível que nem os preto velho vão. Eles são mais pesados, mas eles são fortes. vocês pensam que é porque é a festa de tempo de fazer macumba, tempo de fazer mar para os outros. Fio, se você pensar de fazer, se você cobiçar alguma coisa de alguém, você já está fazendo o mar para ela, você não precisa deitar um cabrito. Vocês acham que esse é o tempo da demanda que um fica fazendo um para o outro, fica fazendo um para o outro na sexta-feira, que isso, que aquilo, é porque vocês entraram na frequência que justamente o encosto precisa. Então, se você não entrar nessa frequência, esses 40 dias vai passar como se fosse um respeito para aqueles que são cristãos. Porque se você for lá na terra da Itália, que os povos também é católicos, nos terras da Espanha, não tem esse negócio do diabo ficar tentando. É porque a dor na consciência é menor. Uma coisa é respeitar a quaresma. Outra coisa é ficar com a consciência pesada. E hoje em dia, mesmo os que se diz cristão e grita alto o nome de Deus, muitas vezes durante a quaresma, não tendo essa conexão com a quaresma, logo dispõe de fazer alguma coisa errada, a consciência pesa. Tem muitos que vão lá e gritam aleluia no domingo, na segunda-feira e estão fazendo coisa errada. Eu acredito naquele que naquele que pratica o que diz que crê. Agora, nesse tempo, meu filho, não é um tempo também de ficar se expondo. Eu quero falar, eu acho que eu fui bem claro no que eu tinha que falar, não é, filho? Foi sim, pai. Você é a porta do inferno. É você que abre a porta do inferno. Agora, vamos falar um pouquinho de Jesus? Vamos, pai. Dali 40 dias, vocês vão ter a Páscoa. Para quantos cristãos que tem nesse mundo, filho? Não faço ideia, pai. Mas eu acho que a conta está mais a parte de dois milhão. Com certeza. Se você pensar assim, o cristão é cristão, qual a prova que o cristão tem de que o Cristo é o Cristo? Prova? É. provavelmente qualquer um que o senhor perguntasse isso falaria que o conhecimento passado da Bíblia, do livro sagrado da cultura deles, mas eu acredito que também seja a prática do exemplo que ele deu. Você respondeu errado. Porque eu vou falar para você, o seu pensamento é certo, mas sua resposta é errada. Eu perguntei esse povo todo, o que que faz eles, a maioria, não estou falando todo mundo, e se não for a maioria eu vou falar uma boa parte, o que que faz eles acreditar que o Cristo é o Cristo? Porque eles vão falar assim para você, porque o meu Deus morreu na cruz e ressuscitou. Aí eu vou falar para você, e se por acaso esse Cristo não tivesse ressuscitado? Qual é que é o maior ensinamento dele? é o ensinamento de vida dele. O que ele ensinou e que o povo não segue. Ele fala para amar Deus acima de tudo, ele fala para amar o próximo como a ti mesmo, ele fala para não jogar o próximo. Tudo esses ensinamentos é mais importante do que ficar venerando ele na cruz. Porque é uma coisa, sinceramente, meu filho, de muito maior gosto. tempo que estou lembrando que ele morreu na cruz, lembre de um Jesus vivo e não de Jesus morto. Ah, mas o meu ressuscitou, filho, o que aconteceu lá, deixou de acontecer, olha no que ele plantou, na semente que ele plantou, e não nas coisas que pode ter acontecido ou não acontecido. Porque Jesus vive muitas vezes nesse mundo, meu filho, é que você quer saber só dessa encarnação. Jesus pisou nessa terra, ele é um espírito muito velho. Então, vocês querem crer nisso. Ele é porque ele é na ressurreição. Por isso que vocês acham que a data da Páscoa, da ressurreição, é a mais importante. Não é, meu filho. A data mais importante não tem nem data, são os dados da vida dele, que ele se deu para os outros em conhecimento e como devia agir. Não adianta você adorar o Cristo, fazer o sinal da cruz, porque o Cristo, porque ele é verdadeiro, porque ele ressuscitou, sempre que você não segue o ensinamento dele. Sabe que mais de metade desse milhão de gente que eu falei, é um bando de Tomé, porque o Tomé, ele só acredita vendo. E se ele não está vendo, ele precisa de alguém para botar isso na cabeça dele. Porque é tarde da igreja, tarde do pastor, tarde do padre, tarde do Monsenhor, do frade, tem que botar na cabeça dele. Mas ele não consegue analisar ele mesmo. A vida de Jesus é mais importante do que a morte de Jesus. Com certeza. Para de bater no peito porque ele ressuscitou, porque você tem que bater no peito e falar, eu guardei suas palavras dentro do meu coração. eu acho que essa é a maior dificuldade que todo mundo tem de ser realmente colocar em prática aquilo que se acredita, né? É um bando de Tomé, ele falava para um judiado próximo, o que vocês mais fazem é judiado próximo, ainda fala que é cristão. Falava para amar o próximo, vocês declaram guerra um pelo outro, cristão contra cristão. vocês odeiam se um for da católica outro for da protestante, se outro for de outra linha, vocês conseguem se odiar, foi isso que ele plantou? Você consegue criticar, e ele mesmo falou, não julga, não cabe a cada um de vocês julgar, a casa do meu pai tem muitas moradas. Aí a pessoa já vem, mas ele falou que eu sou o caminho, verdade da vida, os ensinamentos, é o caminho, a verdade, e a vida. E esses ensinamentos, esse homem está falando de muitas encarnações que ele está vindo nesse mundo, e vocês não estão enxergando. Ele está vindo em outras formas, vocês não estão enxergando, porque você deixou pregar e martelar na sua cabeça o que a igreja queria, manipular a mente de vocês, e vocês ainda estão manipulados. Agora vamos falar para a época de quaresma, já que muitos vão estar com essa energia pesada, alguma simpatia para a casa. Por favor, pai. Fih, quando você difuma a casa com erva, o que você faz com a erva? Olha, pai, eu costumo esperar, coloco ela, termino, dependendo do que eu vá fazer, se eu vou fazer um descarrego, eu vou dos fundos da casa para a porta de entrada, e deixo ela ali esfriar, e depois eu faço o despacho dela normalmente. pode ser tanto na água como no mato, porém, isso vai dependendo da orientação, depois que eu faço o, depois que ela acabou, ela apagou, eu posso utilizar a água, mas eu posso descartar ela normalmente. Então, deixa eu ensinar uma coisa para você, tudo se aproveita, a cinza das plantas que sobrou, vai guardando num saquinho, que aí você vai colocar sar nele, e vai fazer o sar negro, que esse sar, é o sar das ervas queimadas, ele é muito forte para colocar nas portas, para não deixar entrar energia pesada. Aí a pessoa vai falar, mas aquilo ali é sar, para não confundir que vocês é macumbeiro, vocês têm medo de botar as coisas para fora, tem o sal preto que vem da própria natureza, é o sar dos burcão, mas você encontra, os limpeiros, o sar preto, esse pode botar, o povo vai pensar que é uma poeirinha, só não joga em cima das plantas, isso é bom para proteger entradas de porta, contra aquelas pessoas que estão insediadas. Interessante, eu usava isso com o que sobrava da fogueira dos trabalhos, agora com um difumador eu nunca fiz, pai. Agora eu vou lhe contar mais uma coisa, quem que faz a limpeza na sua casa? eu. Você passa pano na casa? Passo. E quando você termina de passar esse pano, o que você faz com ele? Eu lavo ele normalmente, porém, quando é só uma limpeza comum, eu uso os produtos de limpeza comum, quando eu sinto que eu preciso utilizar, eu costumo colocar o anil, posso utilizar o anil, a cânfora e também o meu pai, faltou um nome agora, aqui na minha frente, deixa eu pegar para ver o nome, isso aqui ajuda demais para o trabalho de amônia. Aí você não deixa de ser macumbeiro nunca, né, filho? Mas vamos pensar em quem não é. Aquele trapinho que vocês botam na porta depois de fazer a limpeza tudo para o povo pisar, não me faça isso não, meu filho, você está botando um trapo na porta de sua casa, você cata aquele que fez a limpeza, lava e bota para secar. se eu quer deixar dez minutos só para secar, para botar os pés e não entrar com lama, é outra coisa. O lugar de tapete do lado de fora da casa não é dentro da casa, não é da porta para dentro, da porta para fora. Outra coisa, quando você está com aquela camisa rasgada que você não vai usar mais, o que é que você faz com ela? Ela vira pano de chão, pai. Então, você catou toda a tua energia e está esfregando o chão com ela, jogando tua energia abaixo. Cata outra coisa que não seja de uso próprio selfie, que não seja uma roupa. Pode ser um pedaço de toalha que você não vai usar mais, pode ser um pano de outra coisa que você não vai usar mais, não cate sua roupa. Se você tem bichinho dentro de casa, você tem porque eu já escutei cachorro latino quando nós está falando, você pode colocar uma roupa sua lá para o cachorrinho. Por quê? Porque tem seu cheiro e ele vai estender isso como se fosse um presente. Mas não use sua energia para poder passar no chão que tua vida vira um trapo, viu filho? Sim, senhor. Outra coisa, você tem vassoura na sua casa? Hoje em dia tem aqueles negócios que ligam na elétrica? Faz um barulhão? Ou você tem vassoura? Eu tenho vassoura, pai. é desviaçava? Sim. Você deixa ela virada para cima ou para baixo? Olha, pai, depende do que eu quero que aconteça, mas... Olha, macumbeiro falando de novo. Mas geralmente... Pensa com a cabeça do povo. Geralmente eu deixo ela guardada para baixo. Muita gente vai falar assim, ah, mas se eu deixo virada para baixo vai entortar a piaçava. ela tem que ficar virada para baixo. Quando ela está virada com a piaçava para cima ela está em estado de alerta. Que é quando tem uma pessoa que não é muito bem-vinda na casa para ir embora. Quando a casa está precisando de uma proteção a mais. Mas ela não deve ficar muito tempo em alerta. Ela tem o tempo de descanso. Então o tempo que ela fica em alerta é algumas horas. Não pode ficar para sempre. Não tem dó da piaçava que tem mais aí. Piaçava e chuchu nesse mundo meu filho aqui não farta. Verdade. E bebum. São três coisas. Piaçava é chuchu e bebum. Outra coisa. Hoje eu estou ensinando bastante mesinha para vocês. Obrigado. O pessoal que está acostumado a nos ouvir gosta muito dos seus ensinamentos e aproveita muito quando o senhor passa as dicas. O povo reclama muito que não consegue dormir, filho. Cruza as duas espadas de São Jorge feito uma tesoura entre o estrado e o seu colchão do lado que você dorme com as pontas viradas para cima. Você vai ver se você não vai dormir. Vai dormir. Outra coisa. Se a porta tem chave a chave tem que estar na porta. A não ser a porta da porta da casa que você pode tirar. mas se você deixar nas portas de quarto essas coisas a chave tem que estar para chavear. Ela não tem para... Ela serve para isso. Ela não tem que estar longe. Quem tem espelho no quarto, pai? Não é bom ficar olhando para espelho porque espelho é portável, filho. Mas todo mundo tem, não é? Porque antigamente vocês tinham a tarde da... Como é que chamavam? É cômboda? É a... É a penteadeira. Não é bom o espelho estar volteado para cima da cama. Não é bom. Porque aí você na hora do seu... que você se levanta às vezes você não voltou direitinho você pode olhar para esse espelho e ver coisa que você não quer ver. Quando quebra um espelho não tem esse negócio de dar azar porque antigamente dava azar para o empregado que deixava quebrar. Verdade. É o azar é dele. Você pode catar esses vidros e colocar dentro de uma... de uma jarra de vidro também e colocar água. Por 21 dias aquilo ali vai servir para poder filtrar toda a energia pesada da quaresma. Aí depois você pode dar o destino que ele tem que ser dado. Mas você pode aproveitar o que se quebrou como proteção da casa. Verdade. Gosto muito de usar espelho na tronqueira. Não é bom deixar coisa morta dentro de casa. Você tem coisa morta na sua casa? Coisa morta, pai? É. Não. Isso pesa na energia da casa. Enfim, tem gente que faz caça que gosta de deixar lá a cabeça do bicho que caçou o casco do tatu que comeu o tapete do bicho que catou. Essa energia não é boa. A energia de morto não é boa. Sim, sim. E falo mais. Tem gente que gosta de usar as conchinhas, né, filho? Você sabe que as conchinhas é bicho morto. Sim, sim. As conchinhas você faz o seguinte. Quando você catar na beira da praia você faz uma cestinha dela com planta mesmo que foi de parmeira de coqueiro devolve para Iamanjá e ela vai gostar do presente. trazer as coisas do mar e deixar espalhado pela casa é coisa morta. Dependendo do tipo de concha que você tem se você cheirar você vai sentir até cheio de pôde. Verdade. Um lugar que pode deixar é dentro do banheiro. A concha? Argumas. É. Argumas. Porque ela vai puxar toda a energia de lá porque o banheiro não é energia boa. É. O banheiro descarrega. O banheiro é o caso. Você deixa uns tempos lá ela limpa e depois você descarrega ela no lugar dela. Isso para quem mora mais em perto de praia. Não é, filho? Verdade. Mas esse negócio de trazer estrela do mar bicho morto não é bom ter dentro de casa. A não ser quando você tem um fundamento do buzo. Eu ia pedir para o senhor explicar isso agora porque deve ter muito macumbeiro ouvindo a gente pensando isso. O fundamento do buzo é outra coisa. Tem lugar para ter isso e tem muita gente que tem no lugar da abundância que geralmente a cozinha que você pode ter aquele buzo grande que o pessoal chama de orelha de elefante aí você pode deixar ele a água e a vela. É só naquele caso que você está pedindo para trazer a prosperidade. É só a ligação com a energia do mar. Mas espalhar a concha pela casa bicho morto tudo que é morto não é bom não. É da porta para fora não é da porta para dentro. É verdade. Tem alguns fundamentos tanto de orixá quanto de esquerda que você tem que ter uma referência e isso vai quem tem sabe como utilizar aquilo não é para alguém que não sabe como utilizar e trazer isso e deixar para que aconteça esse tipo de energia que nem o pai está falando. Aquilo tem uma função vai estar no lugar de ter a função. Isso. Você tem os seus fundamentos da G Saluga não tem? Tem sim senhor. Aqui os meninos não tem os negócios dos bus deles não tem os bus do Exodara tudo onde tem que ter tem tem espaço para isso mas espalhar pela casa não é bom não. Porque quando você está usando ele de uma forma santa ele passa a ser santo ele não passa a ser resto de bicho. verdade e eu gosto de que talvez quem esteja esteja nos ouvindo pai não tenha a percepção do quanto o senhor é sábio e carinhoso a passar alguma dessas informações sabe porque eu acho que eu explicando isso eu já expliquei algumas vezes eu seria muito mais rígido muito mais duro e essa palavra de tranquilidade que o senhor passa para explicar isso além de me acalmar eu acho que traz uma calma principalmente para quem está querendo começar querendo aprender sabe você quer mais uma coisa por favor você gosta de ser preso não não tem ninguém que gosta de ser preso tem gente que cata o cachorro e trata o cachorro feito cachorro coitado e deixa preso numa numa correia para correr para lá e para cá a vida inteira preso lá isso não é bom pergunta para a pessoa que faz isso se a vida dela é boa se ela é próspera se ela tem alegria dentro do seu casamento ou você acha que a energia é boa você acha que o cachorro está muito feliz em estar daquele jeito é verdade dentro dele tem aquele negócio o meu dono me faz isso ele pode até banal para você mas a energia de prisão aquilo aprisiona a sua casa se você quer ter um cachorrinho você ama seu cachorrinho seu gato seu bichinho quer mais uma por favor pai hoje que bom que você está fazendo isso Deus não deu asa para os passarinhos deu é para voar não é para prender quando você esprende é o seu ego que está prendendo uma coisa é quando você acha um fiatim que vai morrer se você criar ele aí ele vai ser integrado e o seu companheiro vai ver que nem nem veve direito na natureza e tem qualidade de passarinho que com o tempo coitadinho foi só consegue viver dentro da gaió mas você não me cate passarinho bichinho sorto para prender que a sua vida vai para trás você vai perceber que vai ter luto mais cedo tristeza mais cedo brigaria dentro da casa doença chegando do nada se você tiver passarinho que você catou do mato você pega esse passarinho sorte já vi gente que prende tico-tico até o tico-tico é preso azulão pega o tico-tico azulão aquele o xixéu você cata o xixéu prende ele ele morre azulão meu avô tinha um não lembro nem se ele morreu ou se ele soltou mas eu me lembro pra que fazer isso porque eu gosto de ver ele cantar é o seu ego prendendo os outros você vai pagar por isso você vai pagar por isso faça com os outros que todos os seres sejam felizes todos os seres tem que ser felizes não faça com o outro imagina se você fosse um passarinho preso se coloca na posição imagina se você fosse um cachorro preso passando calor na hora que quer beber uma água só tem água suja vai comer uma comida só tem comida azeda o resto que deixou pra ele aquela energia volta pra você quer ser bom não seja bomzinho seja bom tá certo pai hoje foi uma aula que acho que há muito tempo que estávamos precisando dela estávamos precisando dela muito obrigado meu pai as vezes eu vou dar mais um exemplo do cachorrinho as vezes você precisa da guarda dele e precisa deixar durante umas horas pra ele ficar perto do portão é uma coisa outra coisa é você deixar o bichinho eternamente lá preso bebendo comendo comida azeda bebendo água suja com aqueles bigatinhos que junta de mosquito que todos os seres sejam felizes aché meu pai falei demais meu filho não pai o senhor nunca fala demais é com o tempo acho que todo mundo vai mudar e eu posso falar mais uma coisinha pode meu pai fica à vontade hoje em dia vocês estão sofrendo muito da tarde da depressão sabe por que meu filho porque esses tempos vocês se atropelaram tudo acho que a depressão mata mais que o coração hoje em dia o cérebro do seis a cabeça o miolo não evoluiu quanto tinha que evoluir hoje vocês estão num num tempo que há tanta coisa na sua cabeça que a sua cabeça não cresceu no que tinha que crescer é uma porcentagem muito pequena que vocês têm de uso do seu do seu miolo quando é isso que aconteceu foi tudo muito rápido vocês passaram hoje você já tem até bomba para matar seu vizinho hoje você aperta um botão aqui já sabe tudo da vida dos outros é vocês deixaram o tempo atropelar mas o seu tempo o tempo do miolo não cresceu vai chegar uma hora que a cabeça não acompanhou o crescimento a cabeça tem o tempo para o crescimento dela e os que estão sofrendo com isso hoje mais para frente a cabeça vai desenvolvendo e vocês vão aumentando mais vocês têm uma porcentagem muito pequena de uso da cabeça o seu miolo é muito mais forte que isso não é miolo mole é isso então não se deixa levar completamente pelas coisas do tempo que hoje em dia o tempo é veneno leva mais uma vida do pescador tenta esfriar mais a sua cabeça para não entrar na ansiedade que a ansiedade é o caminho do diabo que aí você vai se dividir desse mundo você vai você vai se sentir fora desse mundo e é justamente isso que a energia do diabo faz separar o ser desse mundo verdade aí você se sente o cachorro cair de cima da carroça que ninguém volta para buscar então seja forte é isso meu filho falei muitas coisas misturei muito mas a vida é uma salada não é? ô pai foi muito bom obrigado o senhor possa estar sempre aqui nos ajudando nos auxiliando e acredite nas minhas palavras meu pai tanto eu quanto todos que estão aqui que vão nos ouvir precisamos muito dessa sua palavra quantas vezes você quiser e eu presente eu vou estar aqui viu meu filho basta assistir o tempo dos seis com Deus me vi com Deus me vou eu vou estar aqui eu vou estar aqui eu vou estar aqui